Compensação, gente, eu... Compensação que eu compro esse... Vai ter sede aqui, vou te falar a verdade, hein. Então, terceira fase, bora, Dudu. Bora. Calma, deixa eu tirar essa porra aqui pra esse aqui. Mas você tem alguma coisa que eu reparei? Eu não cato vida sua. Não, você tem um sistema diferente, um sistema diferente, hein, sim. Aparece com um círculo. Será que é infinito, será? Parece que seja. Opa, opa, como é que é? Será que é open? É. Olha o que você fez, velho. O... Não é O, não. P... Não, vai lá no E. N, N, N. É o contrário, eu acho, cara. Quer ver? Mas agora é a letra E agora, ó. Não, não, não. É a letra E, vai lá na letra E. É o P. Não, cara, não. Peraí, peraí. Calma, 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 calma. A letra O. Ah, tá, tá. Não, é N, O, Nop. A letra E. Não, não. Vai lá N, vai lá N. N, O, P, I, Nop. Aqui, dê um caminho pra baixo que ele não tem? Tem. Ali, ó. Vamos pra baixo ver o que tem? A gente tem que ir lá, pra gente dar a volta no ouro coisa, né, Manu? Esse fantasma, se você olhar, eu acho que ele para, ó. Para nada, maluco. Para, não, não. Isso aqui não é Mario, não. O paninho do céu, cara. Tem um que para, Du. No Mario. No Mario que para. Ele morre. Ele morre. Essa parada é modificada ou já tem no... Não, está modificada, não tem. Ah, então. Não teria esse fantasminha do Mario. Ih, rapaz, nem viu o bicho verde não, cara. Não teria esse fantasminha do Mario, né, no caso. Nossa, você me deixou numa situação precária. Pô, tá ligado, Jorge? É sério, cara? Você me deixou numa situação precária. Como eu vou matar ele, cara? Sai dele, cara. Você corre. Não tem como. Ali estava fechado. Olha o caminho embaixo, tem vela, cara. Olha ali. Olha lá, com aquela bolsa, aquilo lá. Não falha, hein? Agora você vai ter que andar dentro da bolsa aí. Bora, entra aí. Vou pegar para não cair. Dá de watch não, hein. Caraca, mano. Nossa, cara. Eu esqueci desse parado. Não, não. Entra aí. Sai. Sai daí. Meu Deus. Vamos lá de novo, vai lá? Vamos. Bora, bora, bora. Não está chegando nada. Como é que passa esse negócio desse? Caraca, que loucura isso, cara. Ei, ei. Eu amo que você. Está de sacanagem. Alguma coisa a gente tem que fazer ali, cara. Entra aí, vambora. Você não vai ter que virou. Entra. Eita. Você não entrou, cara. Eu saí da tela com zero e vira para você entrar, cara. Não acredito que você fez isso, cara. Aqui não vai dar não. Bora, vou meter perto disso aqui. Por que não deu isso para ele pegar o quê? Bora, 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 bora. Caraca. É a chave passar ali, cara. Por que ele entrou aqui, hein, cara? Bom, o título do vídeo é ensinando o noob a jogar Golf Troop. Esse vai ser o título do vídeo, gente. Cara. A gente vai ter ruim aqui. A gente vai ter ruim aqui. Vai dar ruim aqui. Vamos botar o noob lá para cima? Vamos. Vamos. Calma. Calma. Caramba, cara. Que loucura. Estou falando, cara. Você não vai não arrumar o noob, meu filho. Vassa! A porta fechada vai ser. Quer ver? Olha só. Ah, tem que abrir a porta em baixo. N... Open. Noop, noop, noop. Noop, noop, noop. O... E aí? E aí? Ave merda aí, maluco. Pega lá. Não, pega você. Será que se a gente voltar até a anterior, vai tá vindo de novo aqui? Volta aí, volta aqui e vem de novo. Vamos abrir essa parada, a gente vai pegar essa válida aqui, tá vendo já, cara? É isso aí, o negócio é farmar vida ali agora. Não, cara. Não, ai. Acabou. O jogo não seria tão generoso com vocês. Tem que ter que enfrentar agora. E aquela cara de rato lá? A gente já tem que entrar não. Ah, mano, não tá nem além. Ah, não, cara. É um quadro. Pô, pare de ser burro, velho. Isso aqui é pra gente pegar a vida pra gente descer lá embaixo. Nossa senhora, hein, cara. Que dificuldade vai ser aquilo lá, hein, cara? Até vendo já. Tô te falando? Por isso que o jogo foi tão bonzinho aqui agora. É, isso mesmo. Você falou certo mesmo. Tem que ficar lá embaixo não agora. Meu Deus do céu. Vai ter que... Aquela parte escura mesmo que tá com a vela você, Edu. Tá com a vela? É, isso aí tá com a vela, hein. Nossa, cara. Eu não consigo enxergar nada. Rápido, rápido. Tá segura que ela quebrava, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. A gente já perdeu a vida, né? Vai direto, vai direto. Vai direto, vai direto. Hum, vai morrer. Caraca. Ah, mas do mesmo jeito a gente vai ter que usar aquela parada. A gente vai ter que ir lá. Vai. 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 Cuidado aí, Edu. Vou respirar um pouquinho. Espera aí. É no meio mesmo isso aqui, cara. Não tem jeito, cara. A chave daqui, ó. Cara, que dificuldade vai ser, mano. Passar ali, cara. Era só pular o portãozinho, né? Olha o tamanzinho do portãozinho. Olha o tamanzinho pra dentro. Ele não faz coisa errada, né, cara? Cidadinha, cara. Cidadinha, cara. Ah, esqueceu. Bora, bora. Isso aí, isso aí. Beleza. Nossa, cara. Vai, 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 vai. Boa. Calma. Já sai, já sai e volta. Tem foco algum, cara. Olha lá o jogo, cara. Olha que novo, ó. Cara, tem uma ideia, cara. Essa aqui não dá, Edu. Aquilo lá. Ah, mano, ali. Corre ali, ó. Vai. Pegou. Fica perdido. Mata. Ah, perdeu tempo, cara. Vai, pega, 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 pega. Fica aí, fica aí. Joga, boa. Corre pra lá, filho. Corre pra lá junto com o vume. Digo, vai, 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 cara. Você só corre junto com ele, Dudu. Matou. Matou. Tem que ficar devagarzinho. Pega isso aí. Acho que pra lá tem mais um. Pra lá tem mais um, não tem não? Não, pera aí. Ele teria aparecido já. Pode cair, cara. Tchau. Que tela do cacete tem que passar, hein? Não, pera aí não, tá? Tinha um caminho lá não. O Vasco era lá. Então, mas lá tinha um caminho menor, cara. Não, não. Tinha um caminho lá não. Porque eu ia voltar. Tem que passar o sapato aqui ainda. Não, não. Corre, corre, corre. Corre melhor. Ah, por que que Dudu voltou? Entra aí, Dudu. Entra aí, Dudu. Já tinha entrado. O Dudu tá sem foco. Dudu tá sem foco. Ele jogou, apoiado. Ele jogou ali, cara. Foi o meio sem foco. Não foi eu que joguei não, cara. Foi o bicho que te matou. E eles matou. Não tem gancho, tá? Acredito, não tem gancho, cara. Jesus. Não, não tem ideia que tem que tá aí, cara. Cuidado, então. Ih! Caralho, que boa. Ih, esse bicho que voa. Ah, não desfaz não, senão, cara. Vamos ter que usar essas paradas aí. Não dá pra gente desmagrecer agora, não? Não. Vamos pro alto. Vamos pro alto, hein. Matei. Opa, explano, viado. É sério? O bagulho aqui? Explano. Explanou, gente. Explodiu. Cara, jogou dificil, né, tu? Caraca, mano. Cara, eu juro que você não ia passar aquela pasta ali, cara. É, gente. Tipo assim, eu que não tô acostumado a jogar esses jogos assim, eu meio que... Eu joguei o normal sem ser se modificado aí. Eu joguei o normal. O normal eu achei um pouco mais fácil. Já esse daí eu achei um pouco mais difícil. Tem três que vivem ali, né? Pode entrar. Dudu, é melhor você ir lá. Tem que ser mais rápido. Cuidado, cara. Não tem que ir lá, cara. A bola vem de lá, olha só. Olha, olha. Tem como você vê, cara. É ela. Vai. Vai sozinho, vai. Pode, vai. Eu te gui, eu te gui. É você, não. Você vai deixar aquela taba. A taba é importante, cara. Caraca, velho. Fica paradinho. Deixa que eu vou. Por que você voltar lá? Deixa que eu vou. Vou ver se é mais um. Vai. Pode ir. Ai. Nossa. Olha. Volta na porta e sai fora. Ai. Pra você querer morrer. Ai. Cacique. Tem que voltar lá, não tem? Tem que voltar lá. Tem, olha lá. Tem umas portas lá dentro, olha. É. É. É a taba, olha. Você pega a taba, cara. E vai viver, tá? Ele achava que sou eu. Tem que ir lá ser eu. Não tem jeito. É, mas foi muito distante sim, precisa ser verdade, hein. Aqui. Agora precisa ver lá, cara. Ah, acho que é pra espelhar lá com algum negócio. Quer ver? Sei lá. Deve ter alguma coisa a ver, né? Vamos ver aqui. Opa, uma passagem. Passagem secreta aí, né? Ah, não acredito, né? Deixa a vela atrás de bobeira, cara. É panso, cara. Bora. Vai lá embaixo primeiro ver aquele gancho que tem lá do outro lado lá. É, vai lá, vai lá. Mas eu acho que ali tem que buscar a vela mesmo. A curiosidade mais... A vela tá aqui perto, aqui, também. Ah, não acredito. Vamos ver, hein. Cara, não acredito, cara. Meu Deus do céu. Ficou duas vezes. Quem tá com o gancho? Eu. Ficou duas vezes. Ficou uma garrafia só, né? Vai lá. Ah, isso não faz de cara. Ué, esse aqui. Ué. Tem que apoiar pra você estar arrapado aí, né? Meteu o pé então? Ué. Eita! Ah não, vai ter que ir lá pegar a chave se ela tem em porta aí, ó. Olha lá, volta. O chão ele morre, morre. Claro! Vai lá na hora. Tem uma chave lá na cara. Meu Deus do céu, hein? Ei, esse bolo vai entrar ali, né? Não vai entrar ali, aí fica pra cá. Fica pra cá, a gente mete pé. Não, não tem como passar ele não. Ah, tem pé e gancho lá. Gancho não tá à toa ali, cara. Então, aquele gancho que a gente vai usar com aqueles bichos lá. Aqueles mocegos, cara. Caralho, o que fazer pra ele lá? Ué, a gente vai fazer? Já sei. É o Max que tem que ir, cara. É, eu tenho que ir, cara. Ó, fica aqui, ó. É. Calma. Vai. Caramba, maluco. Você agora? É prapa, hein? Vai, 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 vai. Dribla. Boa, boa, boa. Para aí. Fica aí, fica aí. Volta, volta, volta. Fica lá, fica lá. Fica lá, maluco. Calma aí, cara. Calma. Calma. Tem que ficar lá e aí depois você vai ali. Depois você vai passar. Não dá pra ser senão ela cobre todinho esse espaço aí. Não tem como ser essa forma isso aqui aí não. Não, pô. Dá pra vir por aqui. Você tá zerado, cara. Não tem como ser essa fase sem tomar dano. Não, pera aí, cara. Dá uma coisa aqui. Olha. Qual? Sai entra na fase de novo. Sai entra na fase de novo. Sai entra na fase de novo. Acho que não tem como. Tem que ser rápido aqui agora. É no começo da fase, cara. Aí, já tá ali a tempo. Ai, calma. É no começo da fase. É no começo da fase. É no começo da fase. Vai. Vai, vai, vai. Vai até onde dá. Vai até onde dá. Não dá pra ir. Não dá, não dá. Não dá, não dá. É ali. Ali é o máximo que dá pra ir. É nessa aqui que dá pra ir, ó. Olha lá. Mas é que tu abriu muito ali. Tem que ser curtinho, tá ligado? Calma, 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 calma. Nessa aqui, ó. Terminando nessa, terminando nessa. Dá pra tu ir. Calma. Agora. Olha lá. Tô falando que dá. Tô falando que dá. Calma. 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 Agora tu corre. Pera, 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 pera. Boa. Corre direto. Olha lá. Vai. Dá cinco. Ai, meu Deus. Você é furo, Edu. Tentou, tentou. Até consegui. Caraca, bora então. Agora temos que botar aqui. Aqui, a tela anterior aqui, né? É lá, lá. Pra matar os mocílios agora. Ó, perfeita certinho. Ah, você é minha frente, cara. Você tá tudo bem. Tudo bem. Tem que prestar atenção, cara. Aí, bota o gancho aí. Estamos liberados, cara. Joga forte gancho, Rafa. Fica lá, vem aqui não, cara. Chave. Bora então, vai. Bota aí. Seria uma vez que conseguisse pegar o gancho de novo. Meu Deus do céu, cara. Não me recordar, tinha uma fase tão difícil. Calma, calma. Respira. Respira. Tô bem, cara. Tô bem, cara. Tô bem, cara. Não, é bem assim que tá. Matou. Matou. Deu dano nele. Como é que eu tava sobreviver no meio de muita gente ali? Ih, caramba. Pegar aquela talba lá pra chegar lá. Ah, tem que pegar a talba lá. Pega a talba lá você, Dudu. Fica a chave. É. Tem sequência certa de botões pra fazer aqui. Não, Dudu. Pô, caraca. Vai, pisa aí. O que vai acontecer? Bota a talba. Pisa aí. Dois. Sai aí, sai aí. Pode sair. Não, tá errado. Primeiro esse. Sai aí, sai aí. Sai aí. Tá, o primeiro que for certo vai parar. Apertar. Tem que sair de cima. Não esse aí é o primeiro. Não esse aí, tá vendo? Se levantando. Acho que esse aqui é o primeiro lá. É. Primeiro. Não é. Acho que esse aí é o primeiro. Não, pera aí. Primeiro esse aqui. Sai daí, rapaz. Vai. Sai. Segundo, terceiro, terceiro. Esse aqui, ó. Não. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, esse aqui não. Vai. Terceiro. Quatro. Tem que passar o Max, tá? Tem que passar o Max, tá? É. É. Olha, esse aqui. Acertou. Terceiro esse aqui é lá em cima, cara. Terceiro é lá em cima. Sério? Tenta. Não. Rápaz, você vai lá. Você que tem que ir lá, tá? Meu Deus do céu, cara. Nossa! Pera zero de vida minha também. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Isso aqui é muito chato, cara. Vamos ficar bem na beiradinha ali, que aí tu faz isso aqui. Meu filho. Se serve pra você, velho. É. Rápido. Mas você tem um coroa, um negocinho desse aqui, cara. Vai se aventurar? Mas quem vai voltar pra... Quem vai voltar pra... Pra passar na porta? É. Dá uma boa, cara. Você vai se aventurar? Vai. Não. Se aventurou, calmou. Tá bom. Tá bom, gente. Tá bom. Ai meu Deus do céu. Você não cai na beirada. Isso. Tu vai entrar aqui na porta. Rápido. E agora? Três portas. Centro por um lado que eu entro pelo outro. Entra naquela hora primeiro. Isso. Ué, eu vou centro pelo meio e eu vou por aqui. Ah, pô. Poxa, mais? Não, isso aí é armatilha. É a do canto lá, ó. Vai, cara. Ué. Uma hora depois... Entrou sozinho na porta agora. Acho que tu tem que ter uma parada aqui. Para pra pensar, gente. Gente, gente, gente. Tá, tá. Olha, olha. Aí... Lá... A Rizia piscando. A Rizia piscando. A Rizia piscando. é ao mesmo tempo 1 2 3 mais dois mais dois somente ao mesmo tempo ao caldo que daí mesmo ao caldo vai eu não tô junto a dentro do meio é ae se tiver as duas e no meio o avalamento agora e aí eu fui eu não preciso ir não serão Vou esperar o elevador vir, eu vou morrer aqui pra entrar na próxima tela, eu vou pegar a chave lá e vou morrer, aí você pode voltar aí, entendeu? Joga-me, 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 vou morrer aqui, vou morrer, peraí, você morre, vai lá, cara, deixa ele aí, deixa ele aí, vambora, entra aí, é, agora é ferro, agora é ferro, hein? Agora o filho chora e a mãe não vê aí, gente, pô, esse chão aqui que é brabo, né, cara? Será que ele quebra? Acho que a gente vai pra dentro do vermelho, eu acho, cara, aí é brabo, pô, já tem esses ursinhos que eles jogam ali, cara, vão dar foco em um só, entendeu? É melhor, né? É, vocês dois, mata o azul primeiro, ah, o azul, não eu, né? O azul jogou pro lado, o troço. Matou o azul primeiro mesmo, deu um só de calor, matou um só primeiro, bate, pô. Daqui a pouco eu jogue a cabeça aí, cara. Não, não tem problema, o azul é enjoado, a coisinha do azul vai longe, ó. Ela meio que é teleguiada, né? Matou o azul, azul lá. Aqui, bate e volta, bate e volta. Ai. Boa, o azul foi. Cuidado. Aí, bate e volta. Vai. Joga. Joga. Ah, ah! Ih, a Bacabela não tem nem nada pra jogar a nítica, cara. Caramba, cara, não acredito, cara. Eu que não podia ser. Não, ele vai jogar, vai apelar de novo? Apelo, cara. Não tinha como fugir dele. Pô, apelou legal, cara. Agora, eu tomara que ele jogue. Terceira vez. Acredito. Nossa. Ah, ele vai apelar. Não, de novo pra cabeça. Agora, não. Pelo amor de Deus, eu tenho três vezes, não. Pega. Se eu pegar. Isso! Beleza! Passamos aí. Caraca, ó. Agora, tem que voltar assim que voltar até ela. Isso, não o bicho pega, hein? Meu Deus, é sofrimento, cara. E aí E aí E aí E aí E aí